Tá conectando, tá conectando. Conectado. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui. Vamos trocar ideia. Alguém deu um like. Vamos chegando, vamos chegando. Salve, Carlos Dragão. Salve, salve, rapaziada. Vocês não pediu live? A live aí. Vamos chegando. Vamos trocar ideia. Vamos passar o tempo. Boa tarde, Thiago. Salve, mano. MDC, salve, salve. Canel, pé de toge. E aí, mano? Ganglow, salve, mano. Cara, hoje eu fui na missão, hein, mano? Caraca, velho. Fala comigo, parceiro. Aí, valeu, Thiago. Hoje eu vou fazer um vídeo na Rocinha, demorou, mano. É o Lucas Lima. É... Chegando mensagem pra caramba. Salve, salve, salve. Salve, gang. Quando vai gravar com o mendigo, mano? Logo menos, rapaziada. Tá os paquetinho, meu, mano? Eu não curto muito futebol, não, mano. Tá ligado? Ô, se a live parar é porque eu tô usando os dados móveis, hein, mano. Os dados móveis, como tudinho. Firmeza? Se parar aí de gravar é porque zoou me andar nos dados móveis. Fazer a live aqui, a pedir um. Hoje eu fui lá no centro, meu, correria, meu, calor, mano. Tive que comprar um fogão novo. Minha casa que eu tô começando do zero. Fiz até um vídeo, logo, logo vou postar ele pra vocês. Pra vocês verem como é que foi. Foi doideira. É lá no centro, acho que eu vou fazer um vídeo lá no centro também. Lá na... Uruguaiana, lá embaixo. Lá, acho que vende tudo. Lá é um centrão, tá ligado? É da hora lá. Ganhou. Demorou, mano. Mando salve para a UBA, Minas Gerais. Salve, salve, Viviane, Fazolo. Fazolo, é isso? Acho que é isso. BSTK, dislike. Valeu. Valeu pelo dislike, cara. Vou fazer um tatuagenzinho aqui, um dislike. Fazer uma nova tatuagenzinha, um dislike. Ou aqui, o que vocês acham? Gabriel Silva. E aí, meu comentário, pô. Qual comentário? De isolar para Portugal. Portugal, mano. Um salve aí, abraço. Fazer uma lágrima perto do olho. Eu já pensei em fazer uma vez, mano. Eu tenho uma cruz aqui, ó. Tenho uma cruzinha aqui, ó. O que, mano? Pretende pegar outra moto? Mano, pretendo, mano. Só basta oportunidade, né, mano? A oportunidade. Só basta essa oportunidade. Tô começando minha vida do zero aqui, mano. Aí tem que comprar bastante coisa ainda. Vou gravando aí. O que der para gravando, eu vou gravando para vocês verem aí, mano. Até mesmo para motivar outras pessoas que moram sozinhas ou vão pensar em viver a vida sozinha. Eu vou passar aí, mano. No dia a dia, como é que é, velho. Sozinho assim, né? Vai vir minha família, né? Ao caos do like. Isso aí, pediu a live aí, mano. A live aí. Eu tava falando, mano. Se a internet parar, a live parar aqui, porque a minha internet foi pro saco. Não tô no Wi-Fi, não, né? Tem que pedir um Wi-Fi pra cá. Boa tarde, salve, meu filho Arthur. Você é o fã, carinho. Pô, valeu. Um abraço pra ele. Abraço aí, Arthur. Tamo junto, cara. Muito obrigado mesmo, hein. Jacaré de parede. Cara, você escreveu o quê? Que italiano, árabe foi o quê, mano? Falas paraibano paulista. Falas paraibano paulista. Ó, tô traduzindo. De boas. Tranquilo, mano. Sabe pescar? Leva o busão pra pescar com você. Já pensou eu, o busão pescando? Isso aí deve ser engraçado. Vou perguntar pra ele. Salve, mano. Ricardo Silva. Como é o busão pessoalmente? Responde aí. Ele é gente boa, mano. Bom, galera aí critica o Camalei, mas gente boa. É o jeitão dele. Todo mundo tem seu jeito, né, mano? É gente boa pra caralho, mano. Tranquilão. Eu não gosto do busão, desculpa. Não, tranquilo, mano. Carlos Dragão. Tranquilo, tranquilo. Sua opinião, meu. Salve para Cafuca. O que Cafuca? Tá salvo, mano? Ele é mal educado. Não, é tranquilo, mano. Lucas Lima. Tá morando na Estácio? É pertinho, né, mano? É pertinho da Estácio. Aqui pelo centro. Fazer um motobloco com o busão na garota. Eu nem sei se ele sabe andar de moto, mano. Falar a verdade. Não sei mesmo. Tô tentando me soltar o máximo aí nos vídeos aí pra fazer uns vídeos da hora. Eu quero muito fazer uns vídeos bem bacanas aí, mano. Uns vídeos bem... Interessantes. Carlão, mas gosto dos seus vídeos. Valeu, valeu, mano. Obrigado. Fazer de tudo aí pra manter fiel aí com vocês, rapaziada. Vocês aí é que nem família agora, entendeu? Vocês tão acompanhando aí. Entendeu? Você é... Um poço família, né, mano? Que eu tô dependendo de vocês aí. Pro meu canal tá crescendo, né? Então eu tô grato por isso. Tô feliz, mano. Que essa galera aí tá vendo o canal, tá? Descobrindo o canal aí, tá vendo. Tô muito feliz por isso mesmo. Sério mesmo. Dá até motivação de... Fazer mais vídeos, tá ligado? E... E também... Teve uma época aí que comentei até com um brother meu, mano. Setaro. Ele mora aqui no Rio também. Ele é um youtuber da hora. Setaro da Mia Mia. Quem gosta de motovlog de grau, pode ir no canal dele. Setaro. S-E-T-A-R. Setaro da Mia Mia, rapaziada. Se liga aí. O canal dele é top. Um brother pra caramba. Ele... Tá até comentando com ele, mano. Que eu ia parar de fazer uns vídeos. Ia fechar o canal, mano. Aí ele falou, mano. Para não. Continua, mano. Vai fazendo uns vídeos. Tá ligado? Aí... Tô aí, mano. Também aí, graças ao Blues On, né, mano. Que deu uma moral. Divulgou o canal aí pra vocês terem vendo aí. De novo. Pra vocês é novo, né. E eu espero que evolua bastante aí com vocês, mano. Porque futuramente eu vou agradecer um por um aí que teve aí junto aí do começo. Vou tá agradecendo todos, mano. Vou tá lembrando de todos. Tamo junto, mano. Lucas Lima. Lucas Lima. Você prefere RJ ou SP? RJ. Eu ia da hora, mano. São Paulo também é da hora. É bom pra caramba. Mas eu gosto daqui, mano. Aqui é da hora. Galáctico. Salve. Tá salvo, mano. Salve, salve. Salve. Galáctico. Zero quatro. Já passou algum perrengue de assalto aí? Não, mano. Graças a Deus, não, cara. Eu nem quero, mano. Deus me proteja nessa hora. É muito ruim você perder alguma coisa. Não quero passar por isso, cara. Já passei por isso em São Paulo uma vez, mas... Não quero. Gabriel Silva. Tem futuro, mano. Não demorou. Não esqueça, não, mano. Não esqueça, não. Tem o canal de firmeza, não. Pera aí. Com um vídeo. Não verdade. Pô, valeu, MDC. Valeu mesmo, mano. Me dá de sempre, né, mano? Hoje, sempre. Eu posso estar com um milhão de inscritos aqui no canal, mano. Eu vou estar sempre dando atenção pra vocês. Interagindo com vocês aí. Lá em Sérgio, tá faltando aquele DHD, monstro. Você te falta, né? Meus cortes, né, cara? Senti falta aí. Mas logo eu vou dar um pulo aí na cidade de Pumbau, Paraíba. Vou fazer uns vídeos aí também. Já tô com saudade. DNA Play. Salve, salve, cachorro. Sou patriota, mano. Manda salve, Misael, aqui. Dos seus cortes, mano. Salve, Misael. Misael é meu brother, Misael. Salve, salve, moleque. Tô com saudade de tu, cara. Pô. Compartilha os vídeos aí. Ano que vem tamo aí fazer uns vídeos. Vou levar minha máquina pra fazer um corte aí. Vai ser muito louco. Tá feijão churrasco. Não, nunca nem entrei lá, cara. Salve, salve. Talvez um suicida. Caralho, suicida não, mano. Na moral mesmo. Salve, mano. Vem entrar na casa do Guzão? Não, cara. Isso aí já é uma coisa mais privada do cara, né, mano? Olha aí, rapaziada, não dá lives. Se ele entrar, ele mata o que é isso. Tamo junto, não é? É isso aí, Misael. Salve, salve, cara. Tá muito calor aí. Falei pra mim que aqui tá um calor da peste. Tá um calor. Tô tomando cólica cola. Aí, vocês querem ver o fogão já em primeira linha antes de sair o vídeo? Não vou mostrar o fogão. Vocês vão ver no vídeo. Vocês vão ver no vídeo quando eu vou mostrar o fogão. Vou deixar no suspense que é pra vocês verem o vídeo. Quando eu postar lá. Vem na Coca-Cola. Mano, eu tô engordando pra caramba. É só comendo besteira. Ô, mano, tá ligado aquele... Tá tendo aquele... 50 galas tá na sombra, cara. Imagina fora, hein, mano? Jonas Henrique. Desculpa aí, mano. Luz é ignorante. Você é responsável. Ô, valeu, 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 cachorro. Valeu. Tamo junto, Jonathan. Não, ele é ignorante não, mano. É o jeito dele mesmo. O cara é muito transparente, tá ligado? Faz um Thor na sua casa. Minha casa não tem quase nada, cara. Tá vazio. Bom, eu só tenho mulher gostosa. Não fala assim, mulher gostosa. Eu falo assim, tem muita mulher bonita. É mais bonito falar assim. Você tem que ser um cavaleiro, cara. Você vai conquistar muitas mulheres se você for um cavaleiro. Tá ligado? Fazer um... A minha casa não tem nada, mano. Aí, ó. Vazia. Tenho que comprar bastante coisa. Só tenho uns panelos aqui. Aí tem, ó. Minha pia. Minhas paradas aqui, ó. Minha câmera. Pô, tô mais uma mensagem pra mim. Olha, desce. Qual mais calor que você achou? SP? RJ? Pernambuco? Ou RJ? De novo, RJ? Qual o lugar que eu achei mais calor, mano? Mano, o Nordeste é mais calor, cara. Mas o calor de lá é aquele... Ó, o Nordeste é o calor de lá. É diferente de cidade grande. Porque é o seguinte, lá é mais puro o ar, tá ligado? Tem menos poluição, tem menos movimento de carro. Tem movimento pra caramba. Mas assim, você entendeu, né? Mais ou menos o que eu quis falar. É mais limpo o ar. E agora na cidade grande tem muita poluição, mano. Tanto de veículos, de ônibus, de fábrica. Aí o calor se torna aquele calor ardido. Mas lá na Paraíba não, mano. Não é de boa. Aquele calor suave. Mas é um calor, né, mano? Quente pra caramba. Salve. Negão narrador zoeiro. Salve, cachorro bravo. O Vitor, o Vitor é foda, viu, mano? É, PB, PB é quente pra caramba. O Jonathan Henrique, ó, valeu, mano. Fé em Deus, cara. Isso mesmo. Só eles podem nos ajudar. E aí, mano? Parou de cortar cabelo? Não, não. Não parei não, mano. Corto cabelo aqui no Rio, mano. Graças a Deus é minha profissão. Graças a minha profissão. Tudo que eu tenho hoje é graças a ela. Eu mesmo se eu me tornar, mano, um YouTube aí grande, sem um inscrito de um milhão, eu vou continuar cortando cabelo, mano. Tá ligado? Eu vou... Talvez eu abra até já, pensou, mano? Eu abri uma berbearia aí, culturalmente. Contratar as pessoas pra trabalhar, dar oportunidade, né? Mas eu não penso nisso agora não, tá ligado? Tem muita caminhada pela frente. Cuidado com o Luz aí, gosta de homem. Não, cara. Acho que é zoeira dele. Monta sua barbearia aí na região, que me vai gostar de tudo aí. Demorou, mano. Mas vai demorar, cara. Vai demorar bastante. Abiné Caetano, cadê o... Porra. Não vou falar assim do cara. Tá na casa dele. Ele acabou de postar um vídeo. Ficou maneiro. Domingo eu não vou poder gravar com ele, mano. Eu tenho umas respostas. Vai chegar a minha família aí. Eu tenho que dar atenção pra eles. Eu acho que eu vou gravar na semana. Na semana eu gravo. Vou pegar a minha folga e vamos gravar. Ou então, você tá tendo um quadro aí de vários youtubers que tá fazendo. Quero ver a opinião de vocês. A galera que esse bagulho lá que o rapaziada tá fazendo é... Você passou o recado pra ele, carai? Não, carai. Eu não falei com ele ainda, carai. Porra, carai. Você tem tudo pra ser grande, eu tudo. Pô, valeu, mano. Fico muito feliz por isso, cara. Você se pretende mudar do Rio? Não, não. Exatamente agora. Gosto pra caramba daqui, mano. Acho o pessoal daqui bem maneiro. Gente boa, educado. Manda salve, irmão, pra povo do São Bento. São Bento, um abraço. São Bento da rede, né, mano? São Bento é... Cidade bonita. Mano, cidade animada. Lá é uma cidade animada. Lá tem festa. Todo lugar que você for lá tem festa. Lá é show de bola. Bonito e bem organizado. Você é uma gente boa, mano. Obrigado, mano. Você também é, cara. Gente boa. Então, o que que eu tava falando? Vou respondendo. É que eu não gosto de deixar ninguém no vácuo. Eu vou respondendo. É... Então, de gravar, né? Então. Eu vou gravar na semana. Na semana é melhor. Eu pego minha foto e gravo. Acho que era isso que eu tava falando. Viviane faz aula. Beleza, pode deixar. Everton. É isso aí, mano. É mais pra dar uma olha aí na praia. Pode crer. Glusão fed. Lógico que não, cara. Tô chegando aí no... No Rio, irmão. Fim do ano, né? Nois, Rafa. Vem que vem, cachorro bravo. Vem que vem. Vem de avião, de ônibus. Chega aí. Chega aí. Dá um salve aí. Que a gente... Se tromba aí pra nós fazer uns vídeos bem maneiro. Você tava falando do desafio. Não é por causa do desafio. Eu esqueci, mano. Ixi, tá me dando amnésia. Tô ficando velho assim, mano. Ah, tá. Do... Lembrei, cachorro. Lembrei. Do... Do rapaziada que tá fazendo agora. Tá ligado aqueles vídeos que o pessoal tá postando agora pra caramba? Que ele ia um dia comendo besteira. Uma hora dizendo sim, tá ligado? Vou passar um vídeo desse estilo. O que vocês acham, mano? Tipo, uma hora. Vamos supor assim. Uma hora dizendo sim pra um morador de rua, tá ligado? Eu levava aí no mercado e comprava o que quisesse lá pra comer. Eu achava maneiro, né, mano? Ou um dia eu fazendo... Comendo besteira na rua. Até ligado. Comendo só besteira. O dia inteiro. Só comendo besteira. Acho que é maneiro esse tipo de vídeo. Que vocês acham? Tá rolando muito por aí, mano. Aí, ó. A Coca-Cola. Se você estiver vendo isso aí, ó. Já me patrocina. Se você patrocina a nós, vou dar um fardo de Coca-Cola pra cada inscrito. No meu aqui, ó. Aí, ó. Vamos fazer a Coca-Cola pra patrocinar nós. Qual você acha? Qual achou o melhor no geral pra viver? Trabalhar, etc. Pernambuco ou RJ? Mano. Os dois lugares é bom pra trabalhar. Pernambuco também. Que ele tá bem... É bem envolvido lá. Ele se mexe muito com o bagulho de roupa e tal. Bem mais... Pra quem tá acostumado em cidade grande, né, mano? Cidade grande é o bicho, né? Rio de Janeiro é... Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo. Cidade grande. Eu acho, entendeu? Mas se é um cara que gosta muito de sossego e tal... Lá é bom. Geraldo, um abraço, Soféu. Valeu, mano. Vou filmar um cidarrinho aqui. Cuidado com as balas perdidas. Nós tem, cara. Pode deixar. Me contrata, Coca-Cola. Fazer a Coca-Cola aí. Contratar nós aí. Dá um fardo de Coca-Cola pra cada um aí, pessoal. Eu não bebi Coca pra caramba. Caramba, Coca-Cola faz mal, mas, né? É bom. Não é porque tudo é ruim, é bom, né, mano? Porque é sempre assim, né? Não gosta de fumar. Fumar é ruim pra caramba, mas é bom, mano. Coca-Cola faz mal pra caramba, mas é bom porque é sempre assim, né, mano? Olha o grifo. Mano, não. Hoje não é gift não, hein, mano? Começamos aí. Hoje, ó. Deu uma sobradinha de um dinheiro. Consegui comprar um cigarrinho bom. Queria uma câmera nova pra melhorar meus motovlog. Dogmal. Dogmal. Tem um dogmal lá em São Paulo. Tem um canal também grande dele. Não conheço ele, não. Você queria ganhar ou você quer comprar uma câmera pra melhorar seus motovlog? Me explica aí. Você faz disfarçado? Faço, mano. Não se der pra de fácil. Tá treinando no Rio? Ó o Victor. Tô não, cara. Quando eu cheguei eu tava treinando, mas eu tô, ó... Gordito. Deu uma parada. Tô meio sem tempo, mano. Tô querendo dar uma economizada. Não quero apagar a academia agora, não. Tô querendo dar uma economizada. Joel, aí, Rafael. Tudo bom, mano? Salve, Joel Cabral. Tranquilo, cara. Fora o calor. Você tem tatu, não tem. Dogmal responder o quê? Ganhar, porque eu tô liso. Ai, cara. Você quer ganhar uma câmera pra você gravar os motovlog? Aí, mano. Eu vou trocar de câmera logo, logo. Vou te prometer, não. Vou trocar de câmera logo, logo. Se eu for trocar de câmera, eu faço uma doação pra você. Essa aqui, ó. Todo mundo de prova. Mas não é promessa. Eu vou primeiro comprar a minha. Essa câmera é boa. Comprei do Duda. Duda, céu. Duda é quem vende de câmera boa em São Paulo. Qual é a sua barbearia? Eu não tenho barbearia própria. Eu não tenho trabalho por outra pessoa. Mas tá bom assim. Dá alguém mal, canal chavoso. Ele é? Espero que não tenha o mesmo filme que os outros filmaram com briga. Não, não vai ter não, cara. Eu sou muito tranquilo. E ele também. Ele é bem tranquilão. A gente age natural. Não vai ter não. Deus quiser. Vamos manter aí. Amizade aí. Quero que ele bata um milhão no canal dele. E eu quero bater cem mil. Já pensou bater cem mil inscritos aqui nesse canal? Acho que eu não vou acreditar. Vou ficar uma semana, um mês, um ano sem acreditar. Sei lá. Não é impossível. Mas é difícil, né, mano? Cheguei nem cinco mil ainda. Vitor, hoje eu dei um rolê, mas não postei no canal. Vitor, você comentou aí que parou de fazer vídeo no canal na cidade aí onde eu comecei a fazer meu canal, cara. Aí você vai parar? Não para não, cara. Continua o que é assim mesmo. Você tá ligado aí? Você foi o que viu de perto aí, como eu comecei no canal. Aí sim. A minha eu comprei dele também. Faz três anos que eu já tá... Ah, então, se você comprou do Duda, porra, o Duda é irmãozão, cara. O Duda é zica, mano. Eu quero comprar uma diretamente na mão dele, lá pessoalmente. Porque ele, tipo, ele me mandou pelo correio, tá ligado? Quando tava na Paraíba. Tem até um vídeo aí fazendo um box dela. Aí, eu tenho agora como eu tô mais perto, eu queria ir lá na loja dele comprar uma. Mas agora eu tô sem grana. Aí eu, logo menos, eu vou comprar. Porque tem outras prioridades. Mano, vamos fazer uma colaboração para uma câmera top-c, mano. Everton, pra mim? Ou pro meu mano chavoso aí? Se for pra mim, eu agradeço, cara. Agradeço de verdade. Aí, um dia eu ficar muito famoso, muito rico, eu dou uma recompensa pra vocês. Manda salve, Eric. Salve, mano. A sua moto ficava lá na Paraíba. Não, mano, eu vendi. Vendi a motinha, que triste, cara. A Deus quiser, eu vou me comprar outra. Nem que seja uma cinquentinha. Vitor, pode crer, mano. Ou você, mano. Demorou, Eric. Demorou, mano. Valeu mesmo aí. Mas só agradece, mano. Logo eu espero aí compartilhar tudo isso com vocês de volta. E vocês? É de qual cidade? Fala aí de qual cidade vocês é. Vocês é do Rio? Tem a galera de Minas aí, eu acho. São Paulo. Tem a galera de Paralíba aí, que eu sei. Então, vocês é. Pense em... Pense em ser YouTube, vlog, estilo livre, etc. Mas tenho vergonha dos desconhecidos assistirem. Cara, até hoje eu tenho vergonha de gravar na rua, mano. Eu tô me soltando mais agora. Mas tenho muita vergonha. Eu fui comprar, fazer o vídeo hoje. Eu aproveitei pra fazer o vídeo. Eu lá comprando fogão. A trajetória toda. Até mesmo pra motivar outra pessoa, né, mano. Conseguir suas coisas. Eu fiquei com vergonha. Eu pensei. Ah, mano. Quer saber. Se eu quero isso, eu tenho que fazer isso, mano. Então é assim que funciona. Faz, mano. Mete a cara. Mete a cara mesmo. É, tamo junto, pai. Passa lá no meu canal. Tem vários drogas dentro dos livrais. Demorou. Comenta lá no vídeo. Comenta qualquer vídeo meu aí. Que eu já pulo pro seu canal. Só comenta lá em qualquer vídeo. Aí eu vou ver seu nome. Aí eu vou... Eu sou de São Paulo. BH. Ó, São Paulo. BH. Pernambuco. Bonito Pernambuco. É. Pernambuco é lindo. B.H. Matou o lado do Lolo. Vai ser muito gentil. Orlando. Vai ser muito gentil. Vou ficar humilde. E de bom coração. Tá fechado. Valeu, valeu. Mas vamos fechar o bonde. É, então, Carlos. Tem que ir pra cima, mano. Eu tenho vergonha, sim, mano. De muita coisa. Eu sou um cara muito... Tá ligado? Eu não sou muito... Eu tô sendo mais agora, mano. Mas sabe aqueles cara... Matuto? Quando chegava nos lugares, ficava caladão. Até em festa. Se eu for em festa, eu... Se eu tiver de bebê, eu bebo e fico aqui, ó. Tranquilo. Cruzo os braços. Procidando até a segurança da festa. Sou muito tranquilo. Massa. É rolê com os mano. Show de bola. E o blusão? O blusão tá na casa dele, cara. Ele postou um vídeo. Eu nem bebo. Ah, também eu não sou de bebê, tá ligado? É só em alguma cozinha especial, tá ligado? Uma oferta, alguma coisa. Fala mais alto. E aí, tá dando pra escutar? Tá dando pra escutar agora? Tá de boa? Ontem, dois caras da bis querendo correr comigo. Só o cano. Sai explodindo a rodoviária. Cuidado, cara. Pra você não se machucar, mano. Fica postando corrida, não. O que eu te achas? O que é? Drone Filmes. O que tu acha do blusão? Olha, é gente boa, mano. Deu oportunidade aí de divulgar meu canal. É gente boa. Do mesmo jeito que deu oportunidade pra mim e meu canal crescer, eu vou dar oportunidade pra outras pessoas também. Gostei da firma, tô valendo da XRE. Ih, XRE, mostra aí, mano. Tem vários vídeos de XRE. Lá eles dão dinheiro pra fazer live. Mas como é que é? Faz live no live.me? Live.me? Mas como que é? Vai direto pro meu canal? Ou como é que é? Explica aí. Mano, tenta descobrir quais as atrações desse aí na Copacabana. Cara, eu vou ver sim. Pode deixar, eu vou ver, mano. Mas tem mais lugares, mas é da hora pra você ir, pô. É porque disseram pra mim que Copacabana final de ano é tenso. Você sempre entendeu. Entendeu? Mas é da hora. Só vim. Vem, cachorro. Cadê as Rondes? Vou dar pão em tudinho. Ah, tiozinho. Você de 150 vai dar pão na Rondes? Quando eu comprar minha Rondes, você vai ver. Gostei do vídeo na Rondes, mano. Cheio de bola. É um aplicativo de fazer live. Mas é esse. Então, aí eu abaixo esse aplicativo. Mas é... Ele vai direto pro canal, é isso? Cacá muito vôo. É, mano. Infelizmente, cara. Todo lugar. Olha ele aí, gente boa. Foi saltado ano passado, mas foi estoque. Mesmo assim, esse ano eu vou me cuidar. Vou cuidar um pouco mais. É, entendeu? Só não ficar dando bobeira, mano. É, mano. Por que tem gente que vai pros lugares e fica dando bobeira? Tá ligado? Eu tento ficar num ponto mais, mano. Onde consigo me proteger, mas não tem mais pessoas assim, tá ligado? Reunidas. Eu fico por perto. Eu nunca fico sozinho dando bobeira. Às vezes o pessoal acha que eu tô gravando sozinho na rua. Eu falo que eu tô gravando sozinho, mas eu nunca tô sozinho, mano. Entendeu? Eu gravo aqui sozinho, mas sempre tem alguém me acompanhando. Tá ligado? Tipo um segurança. Não é um segurança, mas é um acompanhante, né, mano? Tá ali, tá de olho. CG250, toda forçada. Pega. Ah, CG250, toda forçada. Você quer comparar com a Honda, cara? Por favor, né, mano? É igual você querer comparar, deixa eu ver. Um cavalo com um jumento. Cara, pelo que... Ó, Marcos Araújo. Cara, pelo que eu ia ser, é muita gente boa. Pense muito bem. Não vou continuar gravando com o blusão, claramente. Quem é o parado? Esquizofrenia. Tranquilo, mano. Valeu mesmo, parceiro. Você tá espacou o time. Eu não, mano... Eu não gosto muito de jogo, tá ligado? Eu falei aí. Não curto muito o jogo, não. Ah, mas o meu time é São Paulo, né, mano? Pronto, falei. São Paulo, mas eu nunca fui nem no jogo. Nunca nem acompanhei, mano. Não sei se não, eu tô tentando te rebaixar. Ah, é o jeito dele, é desse jeito, mano. Eu entendo a visão dele, tá ligado? Ele quis ajudar a poder interagir mais no canal. É verdade o bagulho que ele falou mesmo, mano. O blusão falou um bagulho que é verdade. Você tá gravando, você tem que toda hora interagir. Você tem que tá toda hora se comunicando. Eu fazia muito vídeo calado, tá ligado? E câmera, mano, puxa muita energia, cara. Puxa energia do seu corpo todinho. Não sei por quê. Pode reparar, você tá de boa. Quando você bota uma câmera na sua frente, você transforma. Você fica tímido, acontece tudo. Pode... Olha o caos aí mesmo, o caos que tá aí, ó. Você me responde, se não é. Você tá com vontade de gravar um vídeo com você. Liga a câmera pro seu lado, você fica como? Travado. Você fica tímido. Então, quer dizer, que ela puxa muita energia do seu corpo. Faz um vídeo conhecendo a barra da Tijuca, uma live de duas horas lá, pra gente conhecer a barra. Eu vou crer. Beleza, faço assim, mano. Aquele show do Cyprus foi massa. Ah, mano. O show do Cyprus foi inesquecível. Foi nem massa. Foi inesquecível. Ainda mais ver um amigo meu lá de São Paulo. Irmãozão meu. Irmão de criação mesmo. Ele veio... Além de eu ficar dois anos sem ver ele. Foi feliz pra mim ter visto ele aqui. Ele veio até aqui. Fui muito feliz de ver ele. E ainda foi mais de quebra pra esse show. Aí, mostra só. Não, as pessoas entendem. Ah, entendi, entendi. Pode crer. Aqui também tinha esse chat de depositar dinheiro, mas o meu não tá ativado ainda. Eu vou ver o que tá acontecendo. Motor vlogou. O chefe velho, os caras tão tudo fuçando, os bichos. É, mas quero ver se vai aguentar umas 600, quatro cilindros. É, mas são mesmo assim, pô. Ficamos no quiosque. Disseram que tinha 50 seguras, mas são muito raras aí, pô. Se fosse uma vez que você vinha, vamos passar os esquemas pra você, cara. Pode ficar tranquilo. Mano, vamos pensar em ter um canal, pô. No dia que quiser dar um pulo aqui em Cochaba, aqui na Bolívia, é nóis. É, você mora na Bolívia, mano. Da hora, hein, mano. Seria maneiro mesmo um vídeo num país, né? Bolívia, um vídeo lá em Portugal, um vídeo lá nos Estados Unidos. Caraca, seria bom. Olá, mano, de Portugal. Abraço de Portugal, Jeová também, seu nome. Pô, Deus abençoe todos nós que estamos aqui, cara. Ele está olhando por nós, Deus quiser. Valeu, um abraço, pessoal. É, blusão é sincero, mano. Você fica, você para de gravar a vida e você fica com vergonha, mano. Você está sozinho, mano. De moto é mais fácil, porque você está sozinho, cara. Então você fala, mano. Mas, tipo, agora, igual eu estou nessa fase de gravar na rua, é mais difícil, porque está todo mundo te olhando, mano. Aí você fica meio que com vergonha. Aí eu estou me soltando, mas... É verdade, anos brancas vezes, nada tem que... Pois é, tem que encarar, mano. Guilherme, salva. Está salvo, mano. Já teve uma XJ6? Não. Nunca tive. Queria ter. Quem sabe, né? Uma XJ6. Rafa, como que é ir num rio? Os caras andam só o cano, né? É muito belo. Ou é muito belo. Ah, cara. Você for andar sem um cano aqui, se você for parar de uma vida, vocês vão prender só moto, né, mano? Mano, tem muito cara aqui que dá grau. Os caras bons. Salve aí para a galera de Pombal. Tamo junto, Felipe. Moro, pô. Aqui é top. Perto do XJ6 dá para dar um pulo, meu santiago. Caraca, mano. É top, hein, mano? Se tiver umas condições melhores, eu vou dar um pulo aí, sim, mano. Vou deixar, né? Faz muito vídeo aí. Carlos Roberto, manda salve, cara. Tá salvo, meu truta. Tá salvo. Vamos chegar na live aí, rapaziada. Deu uma caidinha na visualização, né? No último vídeo, tava batendo mil e pouco de visualização, agora deu uma caidinha de 300 pra 400, mas tá bom. Tô muito satisfeito. Pra quem tava tendo 50, né, mano? Apesar que quando eu comecei também, meu canal tava assim já. Tava bastante visualização. E eu parei de postar vídeo uns tempos, aí caiu o público. Aí agora deu uma esticada enorme. Fiquei até impressionado. Graças a vocês, né, mano? Sem palavras. Beleza, beleza. Chama assim. Lá no meu Instagram. Carlos Roberto. Mano, dia 19 eu vou pro Rio. Desejo muito ver você em Santa Tereza. Demorou, mano. Só fala aí que nós marca aí, nós bate uma foto. Sou nem famoso, mas você bate uma foto. Só pra lembrar, cara. Pelo menos no dia que eu for famoso, eu ia tirar uma foto com ele. Mas demorou, mano. Vem sim, cara. Se você pertence a alguma organização, eu sou testemunha de João. Se eu me pertenço a alguma organização, eu pertenço a Deus, cara. Só ele. Coca-Cola. Vamos lá. Contrata a nós. Valeu, mano. Valeu. É vocês que é foda, mano. Vocês que estão acompanhando aí, dando uma fortalecida. Sem nem o que falar, mano. Sem nem o que falar mesmo. Cristão. 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 Já andou de bobilete? Não. Nunca andei de bobilete, mano. Deve ser engraçado. Você faz desenho de diamante no cabelo? Nunca fiz, mano. Mas eu desenrolo, mano. Na hora alguém pediu, eu desenrolo. É só fazer um triângulo assim, meio de cabeça pra baixo, assim, com as quininhas, né, mano? Deve ser fácil. É, só a Deus pertencemos, mano. Só ele mesmo. Mais ninguém, cara. Temos que ser grato a Jesus. Eu assisto a novela Jesus todo dia lá na Record. Eu não perco um capítulo, mano. Nenhum capítulo. É, velho, mano. É top demais. Quem não assiste a novela Jesus na Record, assiste aí, mano. É moral mesmo. Não é papo de... Tá ligado? De... Encher o saco de vocês, não. Mas quando é uma coisa boa, a gente tem que compartilhar, né? A novela Jesus é show de bola. Você aprende muita coisa lá. Tudo bem que tem umas partes que é meio forçadas, mas... A história, mano, você acaba conhecendo a história. Como foi toda a trajetória. Aí, cada versículo lá, cada palavra que ele fala, tem um lá, né? No Salmo lá, os versículos, né? Aí, só você ir procurar na parte lá que você mais gostar, aí, vê aí. Acho bem legal. Novo rei do frigorifranismo. É, velho. Então, eu vou fumar outro cigarrinho. O que vocês acham? A internet não acabou ainda. Que milagre. A Tim podia patrocinar... A Tim podia patrocinar nós, né? A pessoa tinha patrocinado da internet de graça. Seria bom pra caramba. Já te disseram que você parece com o Pablo do A Rocha? O Pablo, aquele canto, aquela música, tipo, brega? Nunca me falaram isso, não parece? Deixa eu ver se eu... Parece, não. Minha barba tá gigante, mano. Tô parecendo um doido. Verdade, é, então. Sou de Portugal. Porra, Portugal, mais um, hein? Queria morar aí em Portugal, cara. Dia 27. Porra, mas você tá perdendo, cara. Tá muito bom. A novela é muito boa. Sensacional, sensacional, mano. Cara, só assiste. Só assiste e depois vocês me falam. É muito bom. Você mora com sua mãe? Não, cara. Eu morava com a minha mãe. Mas aí eu tenho que, né? Seguir minha vida. Meu celular vai estar descarregando. Tem que botar num... Pra ligar na tomada aqui. É, então. Vou colocar um anexinho, mano. Logo, logo eu vou colocar um anexinho. Vou separar um lugarzinho lá pro meu computador. Tá ligado? Fazer umas caminhões. Sempre a gente... É da hora fazer live. Sempre fazer... Vou tentar o máximo fazer live aí com vocês, mano. A gente tem a ideia de interagir. Vamos botar uns ordens aí no canal. Vamos dar uma melhorada. Vou esperar da ajuda de vocês aí. O canal não é só meu, mano. O canal é de vocês também. Então, pode... Arrochar. Você sabe como tirar falha de barba? Depende. Se for pra crescer, sua barba você usa aminoxidil, mano. É o que a galera tá usando. Agora, disfarçar o defeito eu consigo, mano. Porque é pigmentado, né? Mas, uma semana sai. Rafael, você cortou o cabelo do Mario? Não, cara. Aí no Brasil ainda é dia... É... Ainda tá, ó. Tá de dia. Já é de noite aí, caralho. É no Japão, é. Isso é zoeiro, cara. Você faz o cabelo no desenho? Não, cara. É raro. É raro acontecer isso. Corta o cabelo do beleza. Ele vai fazer dread. Eu acho que ele falou isso. Eu não entendi, mas eu acho que foi isso. Eu acho que ele falou que vai fazer dread. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando. Tem 18 pessoas online. Aqui são... 8h52 da manhã. Temos calorópolis cedo. Vai estudar, cara. É bom estudar. Sabe fazer trança masculina? Não. Vou aprender. Vou fazer um curso de trança e aprender a fazer dread. Aquelas tranças arraizadas. Vou aprender a fazer isso aí. Eu acho maneiro. Gosto pra caramba. Moral, onde? No centro, cara. Gostei o maneiro dele todo, né? Rafael, faz um vídeo comendo. Você vai lá muito inscrito. Caralho, vou fazer um vídeo comendo. Ah, acabei de falar isso aí. Fazer aquilo lá uma hora, um dia comendo só besteira na rua. Esses bagulhacinhos. Já teve caspa? Não, cara. Quando tava com o cabelo grande, começou a querer acontecer isso. Mas eu cortei o cabelo. Lusão, não, amigo. Ele vai te trair. Não vai não, cara. Não dou motivo não pras pessoas fazerem isso comigo. A não ser que se um dia ele não queira mais gravar comigo, né? Mas fora ele não vai não. É gente boa, pô. Tem mais pra essas querulas. É, é foda, né? Meu cabelo era azul. Não é mais. Não é mais. Papai, como é que cê ganha caspa? Eu tenho algumas. Nem lacas. Nem laqueces. Como é que cê ganha caspa? Cê quer ganhar caspa aí? Isso eu não entendi, cara. Artô Martinho. Ah, cê tá de piada, cara. Fazer 24 horas sem fumar. Ih, mãe, mãe. Boa ideia. O que que cê é? Fazer 24 horas sem fumar um cigarro. E olha que eu não... Eu faço, hein? Não engano ninguém, não. Eu faço mesmo com todo o meu esforço. Se eu ficar 24 horas sem fumar, eu não fumo mais. Melhor ficar o resto da vida sem fumar. É, ele dá uma oportunidade pro pessoal, mano. Vou pegar aqui meu carregador. O celular tá com baixa bateria. Eu vou botar aqui na tomada. Não pode nem falar comigo. Tá bagulando a tomada, mas eu vou falar. Vou botar aqui a parada. Um beijo, tá carregando? Tá carregando. Vou parar sim, cara. Vou, o Emerson, vou parar de fumar. Fazer do cabelo. Foda. Tá carregando. Mano, em graves. Salve, Rafael. Fumo um baseadinho. Eu sou cigarro mesmo. Eu já fumei já, cara. Eu só fumo cigarro mesmo. Fumo quantos cigarros por dia? Mano, quando eu tô ansioso... Eu fumo bastante cigarros, cara. Não vou mentir, não. Fumo bastante. Acho que eu fumo massa por dia. Fala o pessoal que me pede, né? Na rua. Fazer um vídeo dizendo sim pra tudo com sua mãe. É... Minha mãe ia achar bom. É, Emerson. Vou parar, cara. Já vou postar um vídeo dizendo isso. Deus quiser. Satisfação. Mano, salve. Tá salvo, mano. Já fumou o Gundang? O Gundang? O Gundang? O que é Gundang? Ou é o Gundang? Não sei. Vou fazer uma promessa pra você não fumar mais. É bom você tá me ajudando. Pinta o cabelo de verde. Pintar meu cabelo de verde? Se o meu canal bater... Ó, se o meu canal bater aí... 10 mil inscritos... 10 mil inscritos. Eu pinto o meu cabelo de verde. Me dá um salve aí, mano. Salve, salve, mano. Eu mandei um salve. Faz um tratamento pra... Mano, eu já fiz uns bagulho já pra parar de fumar, mas parece que piora. Não sei o que que é isso. Valeu, mano. Você tá brigado com o blusão? Lógico que não, pô. Não tem um motivo. Eu não sou mesmo. Minha vovó quer namorar com você, velho. Que isso, cara. Conexão celular. Salve, salve, moleque doido. Vamos que vamos, moleque. Vamos que vamos na correia. Ah, cigarro de cravo. Já fomei um cigarro de cravo, sim. Peraí, mano. Mas não é gente boa fora das câmeras? É sim, pô. Tranquilão. Eu vou falar com todo mundo, mano. É de boa. Faz cada uma meta. Ah, é. Se eu fizer cada uma meta com o cabelo colorido, eu vou falar que eu tô imitando o Felipe Neto. Sendo que eu descoloriei o cabelo primeiro do que ele. Ia ter uma prova disso, tá? Mas ele lançou primeiro no YouTube, né? Vai filmar ainda a conclusão? Sim, cara. Tive a oportunidade. Vou sim fazer uns vídeos, sim. Você já percebeu que tem poucos canais mostrando no Rio de Janeiro como você faz, como interação com o público? É, mano. Eu vi poucos. Tomara que eu seja reconhecido por isso. Sapoeira já, eu já vi já. Sapoeira já vi. Já vi já. Kaique, Kajui, manda salve. Manda salve, mano. Rafael, continua assim todo mundo. Sabe deixar o cabelo platinado? Cinza? Sei. Pega a visão. Isso é caô. Fuma há 10 anos. Não dá em nada, pô. Tratamento não. Só a força de vontade. O tratamento é a mente. O Neto ainda tá gostando de queimar. Pô, o Neto é a gente boa, mano. O Neto é meu brother. O Neto é esforçado, ajuda todo mundo. Conexão celular. Vai dar certo, Deus quiser. Vai dar certo, sim. Coloca os dentes no blusão. Pô, só quem pode fazer isso é o dentista, cara. Ele iria querer também. Pra pintar o cabelo precisa descolorir? Não. Pra pintar o cabelo com a tinta, não. Agora ficou pra descolorir. Você tem que usar pó descolorante e as paradas. Vamos dar nada assim. Eu acho que não, cara. É um diferencial. Tem um canal sobre comida, Rio For Fun. É um tal de... Ia morar em Pan. É branquinho. Tô ligado. Leva o... Pra correr. Vai, eu chamo ele pra dar umas corridas. Black Lancer? Não, cara. Não sei como que a minha internet não acabou ainda. Tá bom desse jeito. Tem, eu tenho uma filha, cara. Vai no McDonald's e pede todos os lanches lá. Aí, deve ser bom todos os lanches, mas também deve ser caro. Aí vamos, vamos sim, vamos fazer um vídeo lá. Aprontando alguma coisa. Aí parece que é no Burger King, eu acho. É no Bob's. Eu acho que é no Bob's ou no Burger King. Você compra dois lanches e um refrigerante à vontade. Qualquer dia eu vou comprar um lanche lá. Eu vou levar uma garrafa de dois litros e encher de refrigerante. É a vontade. Tem que filmar o Cris, cachorro. Fica top. Eu filmei lá, mano. Tem um vídeo aí, mano. Tem um vídeo já postado. Mas eu vou fazer outro. Tem não, cara. Faz um telhesseiro da XRE. Tô sem moto no momento. Sem moto. Logo mais, mais faz. Aí já apareceu a mensagem. Você usou 80% da franquia. É verdade. Então, rapaziada. Minha internet vai acabar, mano. Vou ter que finalizar aqui com vocês. Antes que acabe, eu deixo vocês no vácuo. Salve aí, rapaziada. Comenta lá e curte lá os últimos vídeos que eu postei. Os dois últimos aí, ó. Salve, salve pra gerar um abraço. Todos. Fica com Deus. Foi mais uma vez que vocês pediu. Quando vocês quiserem a live, é só comentar lá. No canal lá. Nos vídeos. Qualquer vídeo, faz a live aí. Na Smart faz uma live pra gente ficar batendo papo. Cortar meu cabelo contigo. É isso aí, mano. Faz 24 horas de live. Porra. Aí mesmo. Vou marcar esse dia. Fazer 24 horas de live. Vou marcar. Pegar um dia de folga. Eu vou marcar pra fazer. Mas vou deixar. Então, rapaziada. Minha internet vai acabar, beleza? Vai lá, mano. Comenta os vídeos. Deixa o like. Se inscreve que nem foi inscrito. Tá ligado? Tá vendo? Até aqui em 52 minutos. Falamos pra caramba. Tá bom. Interagimos. Graças a Deus. Mais um dia dividir com vocês. Que venha muito mais. Já aí, rapaziada. Um abraço aí. Vou desligar essa live. Vocês comentam. Compartilham lá. Dá uma oral. Fala bem lá. Pede pra rapaziada aí. Pega o celular dos seus amigos. Se inscreva aí, mano. Tamo junto, beleza? Vamos chegar aí, né? Os 10 mil inscritos. Ou vamos chegar aos 5 mil. E depois os 10. Beleza? Espera a franquia acabar. Acabar a franquia. É, na hora que acabar, vai cortar a live, mano. Aí eu vou deixar vocês no vácuo. Mas se cortar a live, vocês já sabem. Já que eu visei antes, né? Então vamos ficar aí até os últimos minutos de dados imóveis. Bora, bora, bora comentar aí. Vamos aí deixar os likes, se inscrever. Vamos... Eu ia aquelas thumbs. E as thumbs dos vídeos. Tá ficando da hora. Tá maneirinho. Eu que digito aquelas fotinhas, mano. Não tem Wi-Fi, mano. Eu tô sem Wi-Fi, velho. Ah, se eu tivesse Wi-Fi, né? Eu ficava aqui um tempão trocando ideia. É... Aí entra você que fez. Foi eu que fiz, mano. Eu que faço mesmo a edição, tudo. É... Não mostrei o fogão, né? Que eu comprei hoje. Vocês vão ver no vídeo. Tá da hora. Tá da hora o vídeo. Foi eu que fiz, mano. Qual o programa pra editar foto que você usa? Eu uso no celular, mano. O tal de Light. Light. É bonzinho o editor. É tranquilo. Mas logo, logo a gente vai quando for melhorando. Aí eu vou melhorar meu PC. Aí eu vou... Começar a funcionar no Photoshop. Aí eu vou começar a editar pelo computador de novo. Vai ficar bem melhor essa edição. Vai ficar muito bom. Salve, salve, meu mano. Tamo junto, cachorro. Rogaziano. Tem... Eu tenho computador, mas é fraco. Trava demais, cara. Tem que comprar um notebookzinho pra rodar os editores. Pelo menos um notebook pra mim. Eu vou dar o editor de vídeo. E o Photoshop, legal. Note que deu com isso. Aí vai ficar... Aí, mano. Vai dar mais âmbito de gravar, editar. Fazer as Thub bem da hora. Aí vai ficar no... Melhor. Entendeu? Logo logo quero mudar de câmera também. Quero deixar essa câmera pequena só quando eu tiver fazendo motovlog. Quero comprar outra câmera. Aquelas câmeras de vlog mesmo, tá ligado? Fora a qualidade que vai ficar bom pra caramba. E editando os vídeos vai ficar show de bola. Lucas Augusto, salve, moleque. Tamo junto. Já quanto tempo de live? 55 minutos. E aí, cara? Como vai? Só de boas? Tranquilo, Israel. Tamo junto, cara. Fora o calor. Fui comprar esse fogão, mano. Tá com um motor de cabeça. É ruim demais você ficar com dor de cabeça. Muita preocupação. Um monte de coisa pra resolver, mano. Lucas Augusto, sou de Minas, doido. Tá ficando famoso aqui, hein? Pô, valeu, mano. Valeu Minas Gerais. Um abraço. Um abraço pra geral aí, mano. Não conheci Minas não, mas... Vamos alcançar um público bem grande. Vou fazer um... Um show aí de stand-up. Só que não. Eu não sou engraçado. Mas eu colo aí, mano. Fazer um dia de funk com vocês aí. Fala, nós passar o dia trocando ideia. Já pensou todo mundo que tá aqui, mano? Junto, trocando ideia. Seria massa. Você mora perto do Blue? Não, não é muito perto não, mano. Ele mora lá em cima, em Santa Teresa, que eu moro no centro. Meu cabelo. Meu cabelo tá... Foda. Tá quase... Tá quase pra eu amarrar de novo. Faz um encontro de inscritos. Vamos sim, mano. Vamos agitar, galera. Eu queria ter muitas condições mesmo, mano. Um dinheiro sobrando pra eu viajar a cada estado de vocês aí pra eu conhecer vocês, mano. Queria mesmo. Mas aí quando for melhorando mais aí com o canal, a gente vai fazendo isso. A cada estado eu vou chegando. O cara que eu tenho vontade de conhecer também é o Armin Sanzoi. O Armin Sanzoi é da hora. É gente boa pra caramba, o Armin Sanzoi. Rossieiro. Esse cara é gente boa, mano. Varginha, você conhece a cidade dos E.T.? Não conheço não, cara. Ele é radical. As ideias, truta. E os motovlogs, mano? Tô sem moto, cara. Tô sem moto, mano. Tenho preciso de uma. Esse YouTube não começa a pagar logo pra gente comprar uma moto pra nós fazer os rolês. BH já foi? Não, mano. Belo Horizonte deve ser bonito. Deve ser um Belo Horizonte mesmo. Deve ser top aí. É foda, velho. Mas logo, logo a gente vai conseguir, mano. Não sei quando, mas daqui pro ano que vem a gente consegue. É da hora que vocês estão me acompanhando agora nesse momento aqui. Essa etapa do meu canal. É da hora que vocês estão acompanhando. Eu tô do zero de novo, entendeu? Aí as conquistas que a gente vai fazendo aí, dependendo de vocês aí. Ajudando o canal. Vocês vão acompanhando, mano. Quanto que tá o corte, Rafa? É 15 reais, cara. Promoção Black Friday. Manda um salve para Saltos SP. Tamo junto, cachorro. Salve, tá salve. 30 reais o corte. É 15. É a metade de Black Friday. Será que eu vou usando? Eis a pergunta. Eu não sei, cara. Ele poderia fazer um vídeo falando disso. Seria bom. É mais antigo, né? Tem mais experiência no canal, na plataforma do YouTube. Ele poderia fazer um vídeo falando disso. Comenta lá nos canais, no vídeo deles. Ele fazia um vídeo. Corte com desenho é quanto? Pô, eu não curto muito fazer desenho, mano. Na verdade, que não tem nem muita prática. Mas fazer umas risquinhas, tal. Umas paradinhas assim eu faço. De boa. É 15, mano. Do mesmo jeito. Que isso, cara. Uma hora de live. Pode ser, pode ser, mano. YouTube dá pra ganhar um dinheiro. Eu não tô ganhando ainda. Mas não é porque eu tô fazendo porque eu quero ganhar, porque eu quero ficar rico e tem... Não, eu quero ganhar porque eu quero pegar o dinheiro que eles mandarem e eu gastar com vocês fazendo vídeo. Entendeu? Sua meta no YouTube é legal. É qual? Minha meta no YouTube é qual? Ah, mano. Você é bastante conhecido, mano. Pelas pessoas, né, mano? Você poder ajudar outras pessoas. Se eu ter oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Eu não tenho vontade de fazer isso. Wesley Pinhezo, seu canal tá crescendo. Pô, valeu, cara. Graças a rapaziada que tá chegando aí, né, mano? Tá fortalecendo. Já tem uma hora já, moleque. É, mano. Pra ganhar, a gente começa a investir nos equipamentos, umas câmeras legais, pra ficar legal pra vocês, edição melhor. Tudo isso, né, mano? Tudo isso conta, né? Qual é a graça de ter uma barba grande e ser um desentado e ter um cabelo grande usando touca? Eu não sei, cara. Boa pergunta. É, o dinheiro que ganha é isso mesmo, né, mano? Faz isso mesmo. Investe legal. Será que vai chover? Se eu ficar nos pingado. Levanta. Se eu correr de cabelo ali, é de barbeiro. Assim, quase 10 anos já que eu tô nessa área. Graças a ela. Sou muito grato a isso. Penso até estudar mais um pouco, aprender mais, né, mano? A gente nunca sabe, né? E informação nunca é demais. Pentei de procurar fazer mais. Agora eu tenho duas responsabilidades. Aqui com vocês, né, mano? O canal e na minha profissão. Tenho que dar muita atenção na minha profissão. Eu tenho que dar atenção aí pra vocês. Você pediu pra cortar o cabelo do Blue? Já falei, falei sim, mano, pra ele. Mas ele não quer, não. Ele comentou ali no Instagram dele. Eu acho que ele vai fazer dread, eu não sei. Cada hora, se ele fizer. Faz a barba do Bluezão. Se um dia ele deixar, eu faço, cara. Faço da hora. Deixa da hora a barba dele. Vou usar uma cara de sensação de você. Que é isso, cara? Você tem rede social? Tem, pô. No meu Instagram. Nos meus vídeos fica aí na descrição do Instagram, pô. Então, segue lá, nós lá. No Instagram. É, faz uns anos que ele tá, mesmo. É, dava uma mudada, né, mano? Dá uma mudada legal. Dá uma radicalizada boa. É, rapaziada. Essa conexão falha é porque já foi tudo. Os dados móveis. Eu já falei já, uma vez, já. Mas agora ele não quer, não. Se um dia ele quiser, dá uma ajeitada na barba dele. É só ele dar o salto. Ele tá ligado. Aí, doido. Quando crescer, não esquece de nós, não. Lucas Augusto. Lógico que não, você é louco. Jamais. Pode cobrar, mano. Não esquecer nenhum de vocês, não. É graças a vocês aí. Sem vocês não é nada, cara. Talvez não, Carlos. Talvez não. Talvez mude. É uma fase, né? Todo mundo tem uma fase. Rapaziada, lembrando aí que essa live parar é porque meus dados móveis já foi, viu, mano? E essa música de fundo? Pô, acho que é da televisão. A televisão tá ligada. Esse é o horário de verão todo loucão, né? Você pensa que tá cedo e quando você vai olhar, já é quase meia-noite. Ele falou que hoje... É, domingo. A gente ia gravar uns vídeos domingo, mas aí eu vou ter uns compromissos, entendeu? Domingo, aí nós vamos gravar na semana mesmo. Pra repor o domingo. E eu tava numa correria essa semana, tive que comprar um fogão. Fiz até o vídeo. Logo vou postar ele. Lusão, fuma um... Não, fuma cigarro. Então, o fogãozinho tá aqui. Eu não vou mostrar ele, não. Vocês vão ver lá no vídeo. Já fumei, já, cara. Mas hoje em dia, não. Tranquilão. Eu gravei o vídeo do fogão. Vou editar e vou postar ele. Essa semana eu tô postando. Ficou maneiro. Ei, faz freganismo não. Por que, cara? Fazer um freganismo de um modo diferente. Faz um vídeo de assuntos. Vai ser mais difícil agora fazer um vídeo com ela, porque ela tava morando em outro lugar. Mas pra chegar a oportunidade, faço sim. Minha mãe é meu tesouro. Já gravou no pão, no pão de açúcar, ainda não. Ah, deixa só pra ele fazer. É, ele não quer fazer mais. Não sei por quê. Postar hoje. Mano, hoje eu não vou conseguir postar porque... Vou estar com pouca internet. Tá ligado? Vou até acabar. Eu vou conseguir editar hoje. Eu vou deixar editadinho. Talvez eu posto amanhã. Porque tem um outro vídeo ainda. A continuação da quinta e do domingo. Tem outro. Então, já gravei no Cristo. Já, mano. Tem aí. Um vídeo aí. Mas eu gravo outro. É, vou colocar um Wi-Fi logo, logo. Vou colocar um Wi-Fi. A gente vai melhorando devagarzinho. A gente vai... Você vai vendo como vai ficar. Vai ficar legal. É, então. A intro, logo mais eu vou mudar ela. Eu vou fazer a intro de cada pedaço que eu fui. Tá ligado? Tipo, Botafogo. Cristo. O que nem tem aí. O Cacau Pão de Açúcar. Tá ligado? Vou colocar nessas partes turísticas. Não, cara. É normal. Como que outra pessoa aí não fede não, mano. Também não vai ficar cheirando o cara, né, mano? Não, não. De boa. Não, não. Não vai ficar cheirinho, mas beleza. Como tá sendo morar aqui no Rio de Janeiro, tá funcionando? Ah, Rio é bom pra caramba, velho. Rio de Janeiro é bom, mano. É top aqui, né? Antes a gente já perguntou que time é... Que time é o Torso, cara. Não curto muito futebol, não. Mas... Sou São Paulino. Você pode trabalhar no futuro como guia turística. Já pensou? Fazendo um vídeo turístico aí pro pessoal? Seria maneiro. Eu não sei, né, cara? Eu não vivo 24 horas com ele, cara. Tá bom, calor, mano. Onde vocês estão aí? Tá calor? Como é que tá? Tá frio. Como é a noite aí, final de semana? A noite aqui é da hora, mano. É da hora, é. E... Final de semana aqui é lotado. Principalmente lá embaixo na lata. Gente pra caramba. Sua filha morou com você? Sim, tá chegando, cara. Graças a Deus. Tava com saudade. Aqui tá quente. Aqui tá quente, mano. Demais. Tá quase escurecendo, mas tá quente. Tô masturbando. Caralho, que nome que cê pôs, hein, mano? Tô masturbando, mano. Tá salvo aí, mano. Tá salvo, cachorro. Aqui está frio e calor ao mesmo tempo. Foda. 19 graus. Vitor. É, a lata pega fogo, calça. Cacau. Aqui tá chovendo um frio. Tá frio aí, mano. Caraca, velho. Da próxima vez eu levo um lanche e vou poder fazer um lanche. Aí tá quente, a gente vai pegar uma piscina aí sim, mano. Essa hora é bom. É da hora, mano. Caos. É da hora. Se não tiver ninguém. Depois não me achou de bola. Usei meu nome porque não tem um outro nome fantasia, assim, tá ligado? Igual os caras tem. Qualquer, Rafael, eu vou ver porque é original, mano. Mas é original, né? Deixa o original mesmo. Sua franquia é infinita. A Tita já atendeu. É mesmo, hein, mano? Uma hora e uns minutos. Ainda ela não usou cem minutos ainda. Ainda bem, né? Você acha que esse nome é atraso? Não, mano. Caos é um caos. Você tá... É um nome da hora até, mano. Deixa assim. Ou então coloca caos vlog. Alguma coisa do tipo, tá ligado? Do que você for fazer. Acrescenta o que você vai fazer. Tipo caos, um autovlog. Ou caos vlog. Fica legal, mano. Hardcore mesmo, hein, mano? Tô até arrupiada. Show. Vai na Rocinha lá, conheceu. Vou, e eu vou. É longe pra caramba, meu avô. É a maior comunidade do Brasil, do mundo. É grande. Já passei uma vez lá na frente. É monstro, olha lá. Chega a dar medo. Mas é bom, rapaziada. É gente boa. Uma hora de live aí, rapaziada. É, rapaziada. Então vou finalizar. A luz tá atrapalhando aqui. Finalizar a live, rapaziada. Levar a blusão pra tomar um banho na praia. Um dia ainda vai fazer um vídeo na praia causando. Pra deixar. É... Vou fumar outro cigarrinho aqui. Tá vendo? Eu fico ansioso. Eu vou gravar e fico ansioso. Tem vez que eu esqueci, eu nem fumo. Mas quando eu fico ansioso, é foda. É... Quem não tá falando? Esqueci. Cadê rapaziada? Sumiu? Então, a luz da Zimov não acabou ainda não. Ah, demorou, demorou. Espera acabar a franquia. É, é. Vamos esperar. Acabou o vídeo com ele tomando um banho na praia. Cara, eu só acredito que quando eu cheguei aqui, não fui numa praia assim, tipo, pra dar uns mergulhos? Não fui ainda, mano. Eu só fui, tipo, lá. Em pézão na areia, sentadão de boa. Mas pra aí você tirar um dia pra você dar um mergulho, eu não fui ainda. Eu vou, mano. Por exemplo, eu vou aprender a surfar, mano. Da hora fazer uns vídeos surfando, né? O que vocês acham? Acho maneiro, é diferente. Ó, eu tenho vontade também, eu andava de skate, agora eu quero experimentar o surf. Acho que eu vou colocar agora bem na ponta da plancha, acho que fica da hora. Maninho, grava essa porra, essa piada aí. E...